Música Mais uma loja Araújo, tudo pra você, inaugurada na capital do estado do Acre, Rio Branco E agora, um dos bairros muito famosos da nossa cidade, um bairro da espinha dorsal da nossa capital Que é o bairro da Floresta, aqui no Ivete Vargas Adem, eu acho que novos tempos, novos rumos de estudo sobre essas novas lojas do Araújo em pontos estratégicos São 1.700 colaboradores e agora uma loja que tem uma novidade exclusiva, elevador para os seus clientes Isso prova o comprometimento do Araújo com esse cliente tão especial Com certeza, como você falou, novos tempos, nos rumos traduzem a nova filosofia do Araújo Cada loja que a gente vai abrindo vai procurando melhorar mais, corrigir aquilo que a gente entende que foi falha nas anteriores Para poder levar comodidade, levar serviço, melhoria para o consumidor Essa é a nova tendência, todo mundo abriga o mercado, hoje é muito competitivo Então a gente tem que ter diferenciais para agradar A gente sabe que só o preço não é a diferença que o cliente vê Então ele quer serviço e é isso que nós estamos procurando fazer E esses diferenciais dessa loja? Aqui a gente tem um café, o elevador, estacionamento para mais de 70 vagas E com ampliação futura, vamos falar um pouquinho desse diferencial? O estacionamento nós vamos ficar com mais de 100 vagas daqui a aproximadamente 40, 50 dias Com a conclusão do estacionamento que falta Essa questão do elevador também ela favorece Para que o cliente não tenha dificuldade de estacionar no subsolo E aí vir para a loja, tudo isso facilita A loja embora seja pequena, uma loja de 1.500 metros, 1.500 e poucos metros Mas ela tem tudo o que as outras tem E tem esse diferencial do café que você colocou Um lanche rápido, um suco, alguma coisa que o cliente queira Às vezes você busca em algum lugar e não consegue E aqui na Araújo nós vamos oferecer tudo isso Além dos nossos pratos prontos Nós tratamos um sushizinho que tem feito muito sucesso aqui no Acre É uma loja bastante diferenciada e tenho certeza que se Deus quiser todo mundo vai gostar Supermercado Araújo, tudo para você, confere a festa Que o Araújo já está também no estado de Porto Velho, todo mundo já sabe Mas o que talvez nem todo mundo saiba É que o Araújo investe muito no estado do Acre Porque uma das maiores arrecadações de impostos do nosso estado Procede desta grande empresa E claro, o Araújo também ajuda a deixar a cidade mais bonita Com tantas lojas caprichadas E a comunidade dos bairros agradece, não é isso prefeito? É verdade, eu acompanho o grupo Araújo desde o seu início É um grupo, como você bem falou, que acredita nesta terra Que tem orgulho de ser acreano E que criou asas para outros estados Só neste empreendimento aqui são 170 novos empregos diretos E a beleza do projeto arquitetônico das suas lojas Isso nos deixa muito contentes, porque não deixa nada a ver De qualquer supermercado de qualquer outra cidade do país Então é isso, eu tenho muito orgulho porque Quando chega um supermercado de um bairro Além da geração de renda e emprego O processo de urbanização do bairro melhora Porque começa a ter mais movimento E faz parte da paisagem urbanística da cidade 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 E faz parte da paisagem urbanística da cidade